Parece muito simples, mas não. Ela é difícil de cantar, literalmente pra cá. Mas foi a música que levou a Bossa Nova para o mundo todo fora e que transformou a nossa música em uma música internacional. Qualquer canto desse mundão aí que a gente vai, vocês que viajam tanto quanto eu, sabem que tem sempre alguém tocando a música com a Bossa Nova e algum dela. Curiosamente, aqui no Brasil é um lugar em que a Bossa Nova tem dificuldade de achar o seu lugar. Mas no mundo todo não é a terça. No Japão, a quantidade de gente que toca, que canta e que gosta é uma loucura. Se quiser ouvir música brasileira, vá pro Japão. Você vai ver a melhor música possível. As lojas são cheias, as pessoas... Eu dou aula de violão pra japonês há tantos anos. Eles vêm na aula mais cara que o cara vem lá de toca pra aprender comigo. Então, eles gostam de verdade. Porque no mundo todo é assim. A gente tem viajado por esse mundo, sabe? E essa foi a música importante pra vender a nossa música pra fora. E, curiosamente, ela foi gravada por João Gilberto, por Stan Guedes e por Astrude Gilberto. Astrude era casada com o João Gilberto. Ela não tinha a menor intenção e nem projeto pra ser cantora. Mas falava inglês e o João falava. Então, ela foi e gravou em inglês essa versão de Garota de Ipanema, que é o que nós vamos fazer. Uma versão de Norman Gable. E estourou no mundo todo. Então, pra gente lembrar desse tempo... Eu não estou aqui saudosista, não. Mas, puxa, que tempo maravilhoso de músicas maravilhosas e de um outro Brasil e de um outro rio. Muito maravilhoso. Eu, assim... O jornalista foi me entrevistar e perguntou pra mim. Ô, Vanda, você não acha que ia vir esse negócio? Não. As pessoas ficaram te dizendo que você é cantora da Bossa Nova, que você é musa, que não sei o quê. Eu fiquei olhando pra cara dele e não acreditaram que ele estava me perguntando aqui. Eu falei, mas peraí. Estava na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Coincendo as pessoas certas. Um privilégio desse tamanho que eu tive, que você quer me tirar pra ter de melhor? Que isso? Que isso? Olha que coisa nas vidas mexer de braço. Porque, assim, eu tenho muito orgulho de cantar essa nova, de ser reconhecida assim. Então, essa música também foi muito importante pra mim. Que eu cantei ela muito por aí e canto sempre. Olha que coisa nas vidas Me cheia de graça Ela, menina, querendo que passe Um doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de banima Céu dançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha E que também passa sozinha Se ela soubesse que canta ela paz Tem um literinho e se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Ah, porque tudo é tão bonito Ah, porque tudo é tão triste A stream so cruel and a stream so tender That when she passes each night She passes rules Oh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her? Oh yes, I would give my heart gladly What did you think when she walks to the sea? She looked straight ahead, not at me Se eu não soubesse que quando ela passa O mundo impedindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo impedindo se enche de graça